Este voto de protesto evidencia a excelência e a qualidade das ações do Partido Socialista da Madeira. Ao ler este voto, comecei a pensar se estaríamos ou não a falar das promiscuidades do Partido Socialista. Pensei se estaríamos a falar das reuniões e das visitas partidárias que o PS nos tem brindado. Por exemplo, com a visita de governantes à região, com o dinheiro público, com o dinheiro do Estado, que acabam em reuniões na sede do Partido Socialista. Ou então se estaríamos a falar de governantes que vêm à Madeira com o dinheiro público, dinheiro do Estado, dinheiro dos contribuintes, apenas para as câmaras do Partido Socialista. Ou então outras questões, como por exemplo, se estaríamos a falar da ação autárquica do Partido Socialista, que bem posso recordar o Porto Nis, a promiscuidade que foi até 2019. Mas eu não vou falar do Porto Nis, nem do Emmanuel Câmara. Vou poupá-lo, porque já foi descartado por Miguel Iglesias e poupá-lo capopo. Já fui usado e deitado fora e portanto não vou para aqui falar. Mas posso falar, certamente, e também não li que neste voto, posso falar da promiscuidade da Câmara Municipal do Funchal, então presidida por Paulo Capofo, e que em 2017 foi no gabinete da Câmara do Funchal, e repito, foram nos gabinetes Miguel Iglesias e Paulo Capofo, que muitas pessoas reuniram para serem candidatos autárquicos à Câmara. Mas, não só o reuniram, como foram ameaçados, conheço pessoas, foram lá, por não aceitarem entrar na lista, foram ameaçados, queriam sofrer represálias por essa ação. Eu posso dizer aos novos quando os senhores quiserem, e mandem para o tribunal que eu vou lá dizer. Em relação a 2019, em relação a 2019, Paulo Capofo, não satisfeito, nesse mesmo gabinete, chamou várias personalidades ao seu gabinete para convidar para as eleições regionais. Mas mais, Paulo Capofo, não satisfeito, e graças a Deus, até a brilhante estratégia de Miguel Iglesias e de Paulo Capofo por sara cerdas às europeias, da qual todos nós agradecemos, e eu quero dizer que, em 2019, o gabinete de Paulo Capofo e Miguel Iglesias foi o qual privilegiado para convidar várias personalidades. Eu conheço e eu sei de pessoas ligadas a ordens profissionais que foram convidadas por si ao seu gabinete para serem candidatos para o Partido Socialista às eleições regionais. E esta promiscuidade foi praticada por si, por si. E eu estou a dizer isto que o sei, e o que ele sabe que eu estou a falar a verdade. E mais, foram ordens profissionais convidadas, uma atrás da outra, na vossa estratégia para as eleições regionais. E por isso, senhoras e senhores deputados, quando li este voto, não ouvi nada disto. A senhora deputada Denise Sérgio esqueceu-se, não escreveu a promiscuidade do Partido Socialista. Mas, mas, a senhora deputada, esqueceu-se de uma questão muito simples. É que o Partido Socialista não tem água para se lavar. Mas há uma questão tremenda, senhor presidente. Há uma questão muito simples. É que, curiosamente, esta matéria não teve interesse jornalístico. E por esse termínio, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista tem que aprender a escrever melhor. Muito obrigado.